Subta canção Quer me ver feliz Tudo é tão cruel Mas ela se faz Sem saber Se amor Fora de nós dois Sua voz Me diz Vai passar Subta canção Quer me envolver Não é tão cruel Mas ela se faz Sem temer Vem me abraçar Cala a solidão Abre o céu e diz Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Legenda por Sônia Ruberti